Reavivados por sua palavra Com o pastor Valdeci Júnior A leitura bíblica de hoje está em 2 Samuel capítulo 14 que mostra violência gerando violência como exemplos dos quais nós podemos aprender como não cairmos no mesmo erro ou nos mesmos erros A violência é o último refúgio dos incompetentes Eu acho que quando você terminar de fazer a leitura de hoje você vai estar muito, mas muito mesmo mais sensível ao temor da violência que gera violência Até porque na tensão política que vive o nosso país o medo do surgimento de uma iminente onda de violência é inegável Mas, como disse Mahatma Gandhi Olho por olho e todos nós acabaremos cegos Redundando, é justamente porque a violência gera violência que a violência não compensa Agora, mais bonito do que tudo isso é quando alguém consegue, lá dentro do mar de violências dar um suspiro de graça E isso pode acontecer, meu amigo Contra tudo e contra todos dessa sociedade ainda aparecer alguém que saiba agir com misericórdia Como? Do jeito que Davi fez no capítulo 10 da leitura de hoje A capacidade de conceder graça de Davi era incrível Mas é um desafio pra gente, meu querido Enquanto o mundo, e principalmente o Brasil está se agitando no estresse do mar de notícias ruins Seja do contra, gastando o seu tempo Lendo o livro que pode lhe dar a paz Que é a Bíblia E fique na paz, tá certo? Então, vá lá e leia hoje 2 Samuel 14, ok?